Foi na BR-158, sentido Coronel Vivida. O condutor desta BMW perdeu o controle da direção e capotou. Parou em meio a uma lavoura de soja no final da manhã desta segunda-feira. O condutor ficou ferido e foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado a uma casa hospitalar com ferimentos leves. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. Essa é uma soma de imprudência e negligência. Imprudência no caso do motorista dirigindo acima da velocidade permitida no local. Ele mesmo disse que estava a 100 por hora, em um ambiente de chuva, clima, e com os dois pneus de trás lisos. Então ele não cuidou do carro, não cuidou da velocidade adequada para o momento e veio a sair de pista. A saída de pista acabou capotando, tendo um pouco de lesões no braço e na mão. O carro foi recolhido ao pátio da polícia.